Rodrigo, só dá para eu substituir por um adjetivo? Claro que não. Às vezes, inclusive, você pode pegar esse quezinho e simplesmente você pode retirar. Você pode simplesmente fingir que esse que não existe. Agora, claro, você vai precisar fazer algumas substituições. Se eu dissesse, olha, a verdade é que o governo, com letra maiúscula, a verdade é que o governo precisa investir em geração de empregos. A verdade é que o governo precisa investir em geração de empregos. Olha que sensacional. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retirar esse quezinho daqui juntamente com este ezinho. E aí, claro, que eu vou ter que fazer substituição. Ficar atento para isso. Olha só, na verdade, vírgula, o governo precisa investir em geração de emprego. Percebe? Então, primeira coisa, dá para eu substituir o que por um adjetivo? Segunda coisa, dá para eu simplesmente retirar esse quezinho. Dá para eu retirar esse quezinho. E aí, claro, dá para eu retirar esse quezinho.